E aí, beleza? Mais um vídeo aqui, história das antigas, há pedidos, vários pedidos pra eu continuar fazendo, contando as histórias, e claro que pra mim é legal também lembrar, exercitar pra evitar Alzheimer lá na frente. Então vamos lá, vamos lembrando as histórias. Aí eu tava pensando aqui, acabei de voltar do Brasil, né, umas semanas atrás, e vários comentários sobre as minhas histórias das antigas. Mas eu tava lembrando aqui de uma da parte gastronômica, parte gastronômica de turnê. Tem muito dessas perguntas, né? E geralmente, assim, turnê é tipo, você vai viajando pelo mundo, você vai conhecendo as cozinhas diferentes pelo mundo, né? E algumas ficam pra sempre na memória. Então eu vou contar aqui duas, duas dessas histórias aqui que ficaram na memória. Uma foi, uma das primeiras vezes que eu fui pra China. China é meu lugar comum, né? Aliás, já fica a dica, se você for pra China, não faz como eu fiz, tá? Não faz, porque eu ia pra esses países, China, Filipinas, Tailândia, e eu queria ser legal com o cara que tava me trazendo. Então aí o cara falava, que restaurante você quer? Aí eu falava pro cara, ah, me leva em alguma coisa típica. Então assim, você vai a algum país assim que você não sabe direito, não pergunta assim, não fala assim, tipo, me leva pra alguma coisa típica aqui, pode ser uma roubada gigantesca. O que você deve fazer, a não ser que você queira realmente experimentar coisas bizarras e teu estômago aguente. Você tem que pedir, me leva em alguma coisa típica, westernized, né? Tipo, ocidentalizado, porque aí o cara já entende. Porque se não, você vai na China, aí você tá afim de, sei lá, comer um frango, o cara te traz um pombo inteiro ali com a cabeça. Ou então o cara te traz uma... Eu lembro que tinha um espetinho de cabecinha de galinha, os caras mastigando o bico assim, não rola. Tipo, é estranho, entendeu? Mais uma vez eu tava, eu tava, onde que era? Não sei, tava, sei lá, em Xangai, eu acho que era, né? E aí tava numa rua, ia ter um evento, e a gente andou ali fora da rua e tinham vários restaurantes com cobra. Eu falei, nossa, cobra, cara, eu nunca tinha comido cobra. Aí eu falei pro cara, pô, vamos jantar por aqui, né? Idiota, né? Aí, vamos já por aqui. Eu tenho um vídeo no meu canal aqui, bem antigo, eu postei na época, nem lembro, tem que achar aí. Depois de eu achar, eu coloco o link aqui. Aí eu falei, vamos lá, então. O cara, claro, pro cara, tipo, comer cobra, tipo, comer uma coxinha, né? Normal, né? Pão de queijo. Aí o cara foi lá, entramos no restaurante lá, aí, tava, aí tinha uns aquários, né? Era um restaurante legal, assim. Tinha uns aquários com vários, vários seres vivos ali, né? Cobra, sei lá, tipo, sapo, peixe, né? Camarão, sei lá, lagosta. Tinha várias coisas lá. Era legal o negócio. E o cara, né? Escolheu a cobra lá. Aí veio um... Um boa, assim, né? Uma... como é que chama? Uma tigelona, assim. E... Com a cobra toda enrolada ali, num caldo ali, numa sopa, né? Beleza. É... Até que não foi tão ruim o lance da cobra. O gosto da cobra, beleza. Tipo, tem um gosto meio de galinha, né? Afinal de contas, né? Na evolução, meio que tá por ali. Mas o negócio era a pele, que parecia um negócio, uma borracha. E era ruim de ficar cortando, de ficar comendo, tal. E o pior é a aparência da cobra, olhando pra você ali, que ela tá ali. Porque os caras não servem tipo um nuggets de cobra, né? Podia ser um nuggets. Uma coisa, um fritinho ali que você não vê direito. Mas não, vem a cobra inteira enrolada ali com a cabeça, olhando pra você, né? Então, assim, cobra não... Tipo, né? Come a cobra, eu mostro o pau, né? Não dá. É que nem... Tipo, disseram os animais. Tipo, você comer uma vaquinha? A vaquinha tá ali, calminha. Tipo, é boazinha, entendeu? Uma galinha, tipo... Uma galinha tá lá, né? O que que faz uma galinha, né? Mas uma cobra é um negócio que te assusta. É tipo comer uma aranha, né? Tipo... Você entendeu? Tipo, aranha... Aranha... Arthrópode. Arthrópode. É, aracnídeo, né? Comer uma aranha, assim, não é uma coisa que deve ser muito legal, né? Pela aparência, assim. Comer a cobra foi... Começou... Eu não passei mal, tá? Só pra dizer claro aqui. Se tivesse também falaria, não tem problema. Mas eu não passei mal. Mas eu fiquei tendo pesadelos naquela noite. Porque naquele dia, lá naquela... No jantar, o cara perguntou. Você quer tomar um Chinese Wine? Um vinho chinês? Eu falei. Bom, vinho francês, já conheço. Vinho chileno, brasileiro, argentino. Vinho da Califórnia, italiano. Pô, legal. Ia ser legal experimentar um vinho chinês, né? Aí, o crente que era vinho, vinho. Na realidade, era uma cachaça. Uma cachaça que vinha também... Que tinha lá um... Tinha aqueles vidros, sabe? Tem no Nordeste do Brasil, né? Tipo... Não sei se a galera ainda toma assim, mas com a cobra dentro. Sabe? Assim, fica ali. Então, aí depois você faz o aguardente. Então, era isso. Só que o cara trouxe ali... Bom, aí como... Não queria... Queria ser um cara gente fina lá pro anfitrião, né? Então, eu tomei um pouquinho do Chinese Wine. Comecei vendo aquela cobra. Comecei a ter... Meu, visões. E aí, o cara ainda me deu no final. O cara foi muito legal. O cara comprou uma... Parece um vaso chinês da dinastia Ming. Entendeu? Manja? Então, a minha avó tinha... Aliás, minha avó... Depois ficou... Ficou um vaso pra minha família. Minha avó tinha dois vasos, assim, né? Então, o Jung, ele explica, né? O lance do vaso, né? Alguém podia comentar e explicar um pouco pra gente um pouco mais, né? Da referência, né? Simbologia do vaso, né? Que tem a ver com família e tal, né? Se eu não me engano, mas... Me corrija. Mas, voltando, né? O vaso da dinastia... Da tia, não. Da dinastia. Dinastia Ming. O cara comprou uma garrafa dessa... Dessa cachaça com a cobra dentro. Linda, assim, era um negócio lindo. Me deu de presente. Aí, claro, pô, obrigado e tal. Levei, né? Tipo, o que que... Esses... Aliás, esses presentes que os caras dão... O cara te traz o maior presente, tipo... Um presente pra você levar no meio da turnê. Não dá, né? O cara... Se você for dar presente pra alguém que tá em turnê... Meu, dá um cartãozinho. Dá uma coisinha de leve que o cara consiga guardar no bolso, entendeu? Tá? Um Rolex, né? Sei lá. Uma coisa assim, né? Porque não dá pra levar. O cara me deu uma garrafa inteira. Não ia levar isso pra casa, né? Mas eu levei pro hotel. Vai que, né? Era bom? Sei lá. Ia tomar depois sozinho no hotel a cachaça de cobra, né? Mas... Meu, comecei o teu pesadelo e aí eu... Eu, tipo... Ficava olhando pra... Eu tava indo dormir e ficava olhando pra aquela garrafa lá daquele... Parecia um vaso chinês antigo e não sei o que. Aí saí, abri a porta e botei no hall do hotel lá, porque já tava dando pesadelo. Tava vendo coisas já, né? Depois de ter comido a cobra e depois de ter tomado o vinho chinês, né? O famoso vinho chinês. Depois eu não caí mais nessa, não. Nunca mais comi cobra e também nunca mais pedi vinho chinês. E beleza. Toma uma aguinha e tá... E tá bom. Porque... Ah, chinês tem um lance assim também, né? Os caras têm aquela mesa redonda que gira, né? Que fica o Nelson... Tem uma mesa redonda, tem um monte de gente em volta e aí tem a... Tem um negócio no meio da mesa que fica girando, você fica se servindo, você não precisa levantar. Aí os caras são inteligentes, você não precisa levantar pra pegar, pedir pro outro mandar. Você só gira e pega o que você tá afim de comer, né? Beleza. Só que aí, durante o jantar, toda hora os caras levantam pra falar... Ah, campai! Toda hora. Não sei, tipo sempre um cara que... Se tem uns cinco, seis na mesa, o cara levanta e fala... Ah, campai! Aí todo mundo tem que dar um gole no negócio. Aí você tá ali de... Né? Quer fazer a preza com os caras e você acaba... Ah, campai! Toma um! Enquanto você vai ver, tomou... Você queria dar um golinho e tomou um negócio inteiro. Mas beleza. Bom, essa história da cobra já deu. Já deu a história da cobra. Eu fui também na... Eu fiz a mesma coisa. Fui lá em Filipinas uma vez, em Manila. E o cara perguntou também... Não, você quer comer o quê? Eu falei... Ah, me leva num restaurante típico aí. Meu, o cara me levou num por quilo. Era tipo legalzinho, mas era meio por quilo. Aí eu comi uns bizurinhos fritos ali também. Mas isso nem foi tão ruim porque tava frito, aí não tinha gosto de nada. É só você fechar o olho. Tá beleza. Né? Fica um gostinho meio de... Não sei. Era um gosto... Sei lá. O gosto não lembro, mas era a sensação de estar comendo um... Sei lá. Tipo o quê? Uma... Uma... Uma castanha. Alguma coisa assim, né? Beleza. É... Um milho, uma pipoca, sei lá. Bom, outra história. Já tá ficando longo esse vídeo aqui. Mas já que a gente tá nessa parte culinária, que eu não esqueço. 99, Angra, turnê do Fireworks no México. E... Paulo Barun, né? Também que tinha levado... Paulo Barun, empresário do Angra. Tinha levado um... Na época foi promotor do Angra no México. Mexicano. Levou a gente nas pirâmides lá do México. Pô, passamos o dia inteiro lá torrando no sol. E aí, na volta, já tava escurecendo. Tinha uma hora de viagem, uma hora e meia, sei lá. A banda inteira, sei lá, numa van. Não lembro direito esses detalhes. Mas a gente tava... Só lembro do que interessa. É... A gente resolveu parar pra comer no meio da estrada ali no México. Tipo restaurantinho de estrada. Aí, ninguém quis arriscar. Porque era um negócio lá qualquer, lá no meio, né? Um... Meio restaurantinho simples, assim. Pede uma quesadilha, um guacamole. E tá tudo certo. Mas o Rafael Bittencourt, nosso grande amigo Rafael Bittencourt, ele vai contar melhor essa história que ele não deve... Ele não esqueceu essa história, com certeza, né? Eu lembro só de alguns detalhes. O cara veio oferecer um cabrito, sei lá o que que era. Que era cozinhado debaixo da terra. Né? Cozido, né? Cozinhado. Cozido, desculpa. Cozido debaixo da terra. Certo? Meu, o negócio ficava... Os caras enterravam o bicho, cobria e o sol, meu... Tipo, apodrece o negócio, né? Mas tudo bem. Não sei qual que é a técnica. Técnica dos mexicanos ali. E aí o Rafael, então, vou experimentar. Também nessa pegada aí. Ah, me mostra um negócio típico. Meu, vai no taco, guacamole, quesadilha, aquela coisa que a gente já conhece, entendeu? Mas não. Vai no cabrito, que é enterrado debaixo da terra. Beleza. Comeu. Beleza. Vamos pro hotel. Dia seguinte, dia do show. Aí, durante o show, tô lá tocando. O Rafael tá lá do outro lado do palco. Não sei direito do que tá acontecendo. Não rola uma comunicação assim, porque tá tocando no show. Beleza. Mas aí tem uns momentos de dueto de guitarra. E que a gente vai lá pro meio e faz o dueto. E na hora dos duetos, e aí? Cadê o Rafael? Cadê o cara? E aí? E rolou mais de um dueto. Cadê o cara? O cara ia lá conversar com o cabrito. Entendeu? Então, por isso que eu digo. Não fica comendo coisa típica por aí, porque pode dar problema, ainda mais quando você tá em turnê. Fica a lição aqui, só pra você falar que eu não ensino nada aqui, nesses meus vídeos, Histórias das Antigas. Olá, Rafael. Então eu tinha que fazer o solo Carolina 4, que tinha uns duetos lá, não sei o quê. Cadê o Rafael? Sozinho. Ou ia ter um riff, alguma coisa, que ele puxava. Cadê o Rafael? Nada. Saía e voltava. Ficava indo e voltando, assim. Isso é... Mas... Bom, tudo bem, Rafael. Desculpa aí. Eu tô contando essa história aí, mas... Beleza. Conversava com o cabrito lá morto. E aí o seguinte... Ah, nessa época dos anos 2000 também, as bandas gringas europeias, né? Halloween, Blind Garden, sei lá. As bandas que tinham, né? Tavam sempre vindo pro Brasil. Eles sempre vinham pra São Paulo. Aí começou a aumentar. E aí começaram a viajar pra Recife, Fortaleza também, né? Esses shows, assim. Aí era a mesma história. Por que vinha a alemãozada lá? Os caras nunca tinham ido pra Recife, pra Fortaleza. Chegava lá, é, praia, branquelo ali, estatelado na areia, caipirinha, camarãozinho, corta a cabeça e come camarãozinho, ostra, açaí, tipo no dia do show. Não vai dar certo. Vocês sabem, o alemão não vai dar certo. Os caras, meu, os caras cresceram comendo batata e salsicha. Não vai dar certo. Aí, caipirinha, mistura com açaí, com camarão, com ostra, tapioca, os caras mandam tudo. Fica debaixo do sol, o dia inteiro, branquelo. Mesma coisa. Aí manda o cara fazer solo de batera, nessas horas. Aí fica a dica também. Qualquer problema, a banda tá com essa aí, tá vindo, né? Tá indo conversar com a caipirinha, tá indo... Aí, solo de batera. E se for o batera, que tá precisando, essas pausas ao longo do show, aí você manda o cantor ficar com aquela... você é da direita, tá esquerda agora. Dá uma enrolada aí, cinco minutos. E aí, a banda vai se resolvendo, depois volta. Solo de guitarra, aí vai os outros caras. É isso. Turnê é complicado. Complicado. Por isso que eu entendo os americanos. Os americanos, eles são mais pragmáticos nisso. Eles vão lá, em qualquer país, eles falam, tem Starbucks, tem McDonald's, Pizza Hut. Pronto. E aí, igual no mundo inteiro. É isso aí. Fica até o próximo História das Antigas. Deixa teu comentário alguma experiência boa que você tenha tido de gastronômica, viajando pelo Brasil ou pelo mundo. Divide aí com a gente. É isso aí. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí.